Motorista já há muito tempo, seu Renivaldo conta que por diversas vezes, depois de passar muitas horas dirigindo, sente no final do dia uma certa irritação na pele e que acredita que um dos fatores que contribui para esse sintoma seja a grande exposição ao sol. A gente sente, na verdade, uma irritação por causa do sol, porque realmente tem pessoas que ele usa até o Ray-Ban, para ajudar a proteger. Geralmente, ao dirigir, vem o sol e é muito forte o sol, aí a gente vai sentir a diferença à noite. Quando a gente chega em casa, a gente começa a sentir a dor nas mãos, nas peles, inclusive também a gente passa a sentir até uma irritação no rosto. E essa irritação na pele dos motoristas, principalmente no lado esquerdo do corpo, é mais frequente do que muita gente imagina. Um dos motivos para isso seria a falta de proteção e cuidado que o condutor de veículos tem quanto à exposição solar. Caso do jovem motorista Everton. Para dirigir, você costuma usar algum tipo de proteção, um filtro solar, alguma coisa assim? Não, para dirigir, não. Você acha que isso pode ser prejudicial para você daqui para frente, daqui a algum tempo? Acho que sim, porque no momento eu sou novo, ainda não tenho prejudicado em nada, mas futuramente pode prejudicar. Segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, motoristas expostos ao sol sem proteção estão sujeitos ao pouco conhecido câncer de pele assimétrico, isto é, de um dos lados do corpo. Ainda de acordo com a pesquisa, os 989 pacientes com diagnóstico de câncer de pele mostrou que 53% dos casos ocorrem do lado esquerdo do corpo. O câncer de pele vai ter uma apresentação maior na área que fica mais exposta ao sol. No caso do motorista, ele pega mais radiação do lado esquerdo e ele vai ter um envelhecimento, uma agressão maior naquele lado. Então a chance dele desenvolver câncer de pele provocado pelo sol é maior do lado esquerdo, no motorista. No carona já é mais do lado direito. E motorista, atenção! Antes da incidência do câncer, a pele costuma apresentar algumas lesões que podem ser facilmente identificadas. Normalmente o paciente vai ter alterações, manchinhas vermelhas que não cicatrizam, então que ficam descascando. Quando pega sol, ela fica mais evidente, às vezes é aquela manchinha que descasca e sangra, ou passa toalha e sangra. E normalmente esses são o pré-câncer, a ceratose actínica. Mas assim como as lesões podem ser identificadas, elas também podem ser facilmente evitadas e até controladas. O câncer de pele, basicamente, a gente previne evitando a exposição ao sol fora dos horários, né? Então respeitar os horários de pico da radiação, ou antes das 10 ou após as 3 da tarde, né? Usar filtro solar, de preferência para o motorista botar um insulfilme que repele um pouco a radiação. E quem fica muito exposto na mão, usar aquelas luvinhas também protetoras e usar um filtro solar acima de fator 30. E já existe também um outro tipo de recurso para evitar o problema. Só que esses são os carros. Essa proteção de Vênus 35, ela protege o ocupante do veículo, tendo uma luminosidade de 35% no interior do veículo. E transmite apenas 4% dos raios UV. Essa proteção consta nos vidros laterais, traseiros posteriores e no tampão do para-brisa traseiro também. Esse é um dos lançamentos da empresa. Comparados a outros veículos, a transmissão de raios ultravioletas tem uma redução considerável. Nesse modelo, a incidência dos raios é de 4%. Já nos outros veículos que não possuem esse tipo de benefício, a incidência pode chegar a 22%. E depois de todas essas orientações, será que agora os motoristas vão tomar os devidos cuidados? Agora que você está sabendo disso, quem adiante vai tomar um pouquinho mais de cuidado? Com certeza.